Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou a Amanda de Oliveira e junto com a Evanira Aguiar estamos no ar com o programa Papo Certo e vamos levar informações pra você sobre o assunto de hoje. Sejam bem-vindos, estamos aqui, você sabe, de segunda a sexta às 8h30 da noite. E falamos sobre diversas áreas do direito, economia, política, saúde e turismo. E o papo de hoje é de família e o tema é planejamento matrimonial. O meu imóvel, o seu carro, são o nosso patrimônio? Estamos recebendo a doutora Thais Barrichello, especialista em direito de família e sucessões. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, pela presença aqui. Pra mim é muito importante estar falando sobre um assunto que é tão importante que poucas pessoas conhecem, que é o planejamento matrimonial. Então, doutora, seja muito bem-vinda ao Papo Certo. E você aí de casa que já está nos assistindo, venha saber mais sobre patrimônio no matrimônio, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para interagir com a nossa convidada. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e Facebook. E através dessas plataformas, vocês podem, além de assistir, também compartilhar. Doutora, então para começar o Papo Certo de hoje, podemos dizer que o planejamento matrimonial se trata de uma contratualização dentro do direito de família? Sim, com toda certeza. Porque o planejamento matrimonial, ele é uma negociação entre as partes, né? Ele é um contrato dentro do direito de família. A família vai fazer as suas próprias regras. Isso que é o mais interessante dentro do planejamento matrimonial. Nós fazermos as nossas próprias regras. Lógico, tudo dentro da lei e respeitando a dignidade dos indivíduos. Mas a família poderá criar naquele ambiente a sua própria regra. E para contextualizar, o que podemos dizer que é o planejamento matrimonial patrimonial? O planejamento matrimonial nada mais é do que uma negociação entre as partes acerca do patrimônio e de cláusulas existenciais. Como que vai ser esse matrimônio dentro de casa? A bem da verdade é que quando a gente pensa em um casamento, a gente pensa primeiro na festa, na lua de mel, em todo aquele contexto que nós estamos inseridos. A parte do patrimônio é até um certo medo dos casais falarem entre si, com aquele receio de que ele vai ficar chateado, que eu estou interessado no patrimônio. Mas o patrimônio é a última coisa a ser conversada muitas vezes. E isso pode trazer muitas implicações. Porque nós temos ali o regime legal, que é a parcial de bens, e talvez as pessoas não saibam quais são essas consequências para o casamento, tanto para o divórcio como nos impactos da sucessão. Então, o planejamento matrimonial, ele vem para abarcar tudo isso, ele é uma negociação, um contrato entre as partes que dispõe sobre patrimônio e cláusulas existenciais de como vai ser o seu casamento dentro de casa. Analogamente, a gente pode tratar esse planejamento como se fosse a prevenção de uma saúde, na questão da saúde, seria, ao invés de usar o medicamento para tratar um problema, tratar preventivamente seria similar? Com toda certeza. É bem similar a isso. Porque o planejamento matrimonial, ele vem para prevenir conflitos. Porque a gente sabe que o casamento, ele vai acabar de qualquer forma. Se não for pelo divórcio, ele vai ser pela morte. Então, se a gente não tiver essa prevenção anteriormente, a gente vai ter consequências desse regime que nós escolhemos lá no início, lá no sim. Então, é como se fosse uma prevenção da sua saúde, só que nesse caso, a gente está prevenindo o seu casamento para amenizar conflitos e também para ele durar muito mais. E por qual motivo, então, o planejamento matrimonial está em constante ascensão nesse momento dos relacionamentos aí fáticos, amorosos, né? A gente pode ver uma mudança muito forte dos relacionamentos com os tempos que nós estamos de hoje em dia, como, por exemplo, dos meus pais. A minha mãe se casou aos 18 anos. Hoje, anteriormente, a gente tinha um modelo de família mais patriarcal, né? Hoje, ambos, mulheres e homens, estudam, trabalham. O casamento, hoje, ele é secundário. Ele não é um pensamento primário como antigamente, como nos tempos dos meus pais, por exemplo. Antes, os casais, eles se juntavam, eles se acoplavam para construir um patrimônio juntos. Hoje, a gente estuda, trabalha. Casamento é totalmente secundário. E quando a gente chega nessa fase do casamento, muitas vezes, nós já temos bens, nós já temos patrimônio, já temos uma conta, tanto a mulher quanto o homem. Então, no momento em que eles se juntam, eles se juntam porque eles querem construir uma vida ali. Mas eles não se juntam apenas e tão somente para construir um patrimônio como era antigamente. Então, esse relacionamento com a mudança dele, a gente precisou de um planejamento matrimonial para prevenir esse relacionamento, esse casamento, né? Bom, para as vias de fato. E para que serve o planejamento matrimonial? E quais são as suas verdadeiras vantagens? Bom, o planejamento matrimonial, ele serve para prevenir, evitar conflitos e proteger o seu casamento. E quais são as principais vantagens desse planejamento matrimonial? A primeira, você vai poder dispor sobre o regime de bens, né? Eu costumo sempre fazer uma consulta matrimonial com o casal para averiguar a quantidade de bens, o patrimônio, e explico para eles todos os impactos dos regimes, tanto no divórcio como na sucessão. E aí sim, a gente chega ali no regime que vai ser o melhor para esse casal. Então, em um pacto antinupcial, que é um instrumento do planejamento matrimonial, a gente coloca todas essas formas de patrimônio. Além disso, além de você conseguir elaborar um planejamento patrimonial, você também consegue colocar cláusulas existenciais. O que é isso? Aquelas cláusulas famosas, que muitos famosos colocam, né? Cláusula de fidelidade. Quem nunca ouviu falar nessa cláusula de fidelidade com uma multa, caso não seja cumprida? Tem gente que coloca até tempo para a família, porque ou a mulher ou o homem, eles são muito viciados em trabalho, né? Então, a mulher ou o homem até coloca. Você vai ter tantas horas por dia com a família. Nossa, colocam isso. Colocam, colocam. Nossa, e lá em casa ia dar problema. Tem gente que coloca essa cláusula. Tem gente que coloca a cláusula do futebol. Todas as terças eu vou para o futebol. Todas as terças eu vou sair com as minhas amigas. Tudo depende de como o casal quer fazer. E tem muita gente que coloca também cláusula religiosa, cláusula de como vai educar o filho, guarda do filho. Educação do filho. Exatamente. Quem vai ficar com o pet. Quem vai ficar com o pet caso haja um divórcio. A gente pode fazer cláusulas futuras nesse pacto, né? E a gente sempre fala, o combinado não sai caro, né? Então, tudo que a gente combinou nesse pacto, a gente vai cumprir, né? Porque a gente combinou lá atrás. Até essa questão de ter filhos ou não, religião, como vai ser essa educação. Teve um caso até que eu coloquei como seria em caso de morte da mãe. Quem ficaria com a guarda em conjunto com o pai, né? Os avós. A gente pode determinar tudo isso em um planejamento matrimonial. Tudo isso é a tal da prevenção. Quero te perguntar, lá no teu consultório já aconteceu de um casamento nem acontecer já durante essa negociação do planejamento? Infelizmente, sim. Porque sempre que eu faço essa consulta matrimonial, que é o planejamento em si, que é um serviço lá do escritório, eu faço três consultas. Uma com o homem, outra com a mulher e outra com os dois. Nessas conversas, eu tenho conversas delicadas que muitas vezes esses casais não conversaram durante quatro, cinco anos de relacionamento. E eles vão ter que se enfrentar nessa conversa, né? Porque naquele terceiro papo que eu tenho com eles, eles já têm que estar cientes de tudo que eu estou conversando. Muitas vezes eles descobrem ali que eles não têm o mesmo interesse em comum e acabam desistindo do casamento. Acredito. É por isso que é bom você ter essa conversa antes, né? Eu chamo de casamento às cegas. Quando a gente casa às cegas é um problema. Porque o divórcio, ele está ali e é certo quando você casa às cegas, porque você não teve essas conversas, né? Quando você casa às claras, você já está casando sabendo como vai ser. Isso é a prevenção e o planejamento matrimonial, ele está ali para proteger o seu casamento. Muita gente fala, ai, que horror, pensar em patrimônio antes do casamento. Mas, pelo contrário, ele vai proteger o seu casamento. A pessoa pode dizer, ai, que horror antes, né? Mas se chega a acontecer alguma coisa de morte ou de separação, depois já não achar mais um horror. Exato. Aí ela começa a pensar. Tanto que o maior índice de pessoas que fazem o planejamento matrimonial são pessoas que ou já se divorciaram ou já tiveram algum tipo de problema no relacionamento. Aquela pessoa que vai casar ainda pela primeira vez, é difícil você falar sobre o planejamento matrimonial com ela. Porque ela não passou por aquilo, né? Eu posso dizer, né? Em caso próprio, eu sou divorciada. Então, por isso também que eu peguei o planejamento matrimonial e fiz dele uma questão de casar às claras. Para você saber com quem você está casando antes de casar. E, muito pelo contrário, ele vai proteger o seu casamento do divórcio. Excelente. Muito bom. Excelente os insights dos porquês, não é? E, doutora, a quem se destina, então, o planejamento matrimonial? Serve apenas para casais que têm patrimônio? De jeito maneira. Isso é um dos mitos que a gente precisa quebrar no planejamento matrimonial. Muita gente pensa que planejamento matrimonial é para aquele casal que tem muitos patrimônios, né? Que já tem uma conta super recheada. Muito pelo contrário. O planejamento matrimonial é para todo mundo que vai casar ou constituir a união estável. Vai morar com alguém? Planejamento matrimonial. Vai casar? Planejamento matrimonial. Por que eu falo isso? Às vezes, pode ser que hoje você não tenha muitos patrimônios ou não tenha patrimônio. Mas você vai construir uma vida a dois. E esse regime que você escolheu no início, esse regime de casamento que você escolheu no início, vai reger a sua vida de casado. É lógico que você pode mudar no percurso do casamento, mas tem que entrar com uma ação judicial, tem custos, enfim. Então, é muito importante você decidir ali o seu regime e saber o que você quer conversar com o seu cônjuge. Porque o planejamento matrimonial, ele te obriga a isso. Ele é feito através de qual instrumento? O planejamento matrimonial é feito através do pacto antinupcial, obrigatoriamente no tabelionato de notas, tá? Já o contrato de união estável, desculpa, já a união estável, ela é feita pelo contrato de união estável e ela pode ser pública ou particular. Eu sempre aconselho que o contrato de união estável também seja pública, tá? E quando a senhora sugere que seja feito, então? Quando que eu sugiro que seja feito? O pacto antinupcial, a questão do casamento, né? Ele obriga o casamento, é uma dúvida minha. Eu fiz um pacto, né? Ele é uma assunção da minha obrigatoriedade de casar? Não, jamais. O pacto antinupcial, você faz antes de casar, né? Só que ele só passa a ter eficácia e validade no momento em que você casa no civil. Antes disso, ele não tem nenhuma validade. E nenhuma eficácia, tá? Diferente de uma união estável. E aí a gente está tratando de uma outra situação. Totalmente. Casamento e união estável são dois mundos completamente diferentes um do outro. Mas que parece a mesma coisa. Mas que parece a mesma coisa. E são muito diferentes. Porque no casamento você altera o estado civil, na união estável você não altera o seu estado civil. A união estável é uma sociedade de fato. Ela existe ali. O casamento, ela precisa de toda uma formalidade para existir. Casamento você precisa pedir habilitação no cartório. Aquela habilitação leva um mês para acontecer, né? Você já precisa levar o pacto. Eu sempre falo para os meus clientes me procurarem seis meses antes do dia que eles querem casar no civil. Para eu fazer essas três reuniões, fazer o pacto e para eles irem três meses antes lá fazer a habilitação do casamento. Porque aí eles vão ter um tempo hábil, melhor e tudo mais. E lembrando, gente, que sempre tem que registrar esse pacto antinupcial. Casou, deu validade, levar esse pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis imediatamente. Ele fica vinculado ao registro de imóveis. De imóveis. Porque aí todo mundo tem ciência, credores e tudo mais, que você é casado pelo regime da separação total de bens. Doutora, pelos documentos necessários, digamos, para quem tem carro, casa, dividir, quais são os documentos? Os documentos necessários para fazer o pacto? Isso. Então, os documentos necessários para fazer o pacto, você precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e conversar com o advogado em relação aos bens. Você não precisa comprovar neste momento, por exemplo, que você tem aquele bem como é no divórcio. Você não precisa. Você basta escrever no seu contrato que você tem aquele bem e que vai ser por tal regime e que aquele, que aquele bem foi antes do casamento. Já imaginava que precisaria, talvez, de uma certidão atualizada do imóvel ou do documento do carro, enfim, não é necessário. Não é necessário, não é necessário. É bem diferente, né? O pacto antinupcial, você vai lá, escolhe o seu regime, fala e é muito interessante que, pelo pacto antinupcial, a gente consegue fazer um chamado regime híbrido. O que é isso? O regime híbrido, ele não está em lei. A gente tem a comunhão parcial de bens, universal de bens, separação total de bens, participação final dos aquestos e a separação obrigatória de bens, quem possa por bem. Eu ia me perguntar exatamente isso, para a senhora trazer para nós quais os regimes que a gente tem. Se puder dar uma explicadinha, o que cada um se difere do outro? Bom, a comunhão parcial de bens é aquela famosa, né? A partir do casamento divide-se metade e metade do que comprou de forma onerosa, né? Que é o nosso regime legal, tá? É o único regime que não é necessário fazer um pacto antinupcial. É aquele momento que você vai fazer a habilitação do casamento dentro do cartório e eles perguntam, e aí, qual vai ser o regime? O legal? É, o legal é a comunhão parcial de bens, que divide-se metade e metade, tudo depois do casamento, que a gente chama de bens comuns. Anterior ao casamento, a gente chama de bens particulares, tá? Temos também a universal de bens, que é aquele famoso tudo é de todos, né? Divide-se tudo, a separação total de bens, que é aquele regime que é polêmico para algumas partes, mas muito benéfico, tá? Que é aquele regime que não divide-se nada, não comunica-se nenhum bem, contudo, o cônjuge, ele será herdeiro. A gente tem que lembrar sempre disso, tá? Tem a participação final nos aquestos. Esse regime, ele é bem pouco utilizado, mas é um regime que durante o casamento, os cônjuges terão obrigações apenas com os seus imóveis, né? Eles vão cuidar dos seus bens e apenas, se houver o final do casamento, eles vão dividir metade e metade desses bens, tá? Interessante isso. É, a participação final nos aquestos é um regime que pouquíssimas pessoas usam e é um regime extremamente interessante. Por que que é interessante? Porque é interessante, porque no decorrer do casamento, você sozinho cuida das suas obrigações, do seu patrimônio e dos seus bens. E se houver o final do casamento, que é, né, o divórcio, vai dividir metade e metade, como na parcial. Como se fosse parcial. Exatamente. E é um regime bem pouco utilizado. E temos também a separação obrigatória, que não é um regime que você escolhe. É um regime que decorre de lei, como, por exemplo, para os maiores de 70 anos. Eles são obrigados a se casarem pelo regime da separação obrigatória. Separação obrigatória. Que é o mesmo da separação total. Só que torna obrigatória a partir dos 70 anos. Exato. Tem mais algum caso que torna obrigatório? Tem algum caso. Por exemplo, quando você está separado de fato, né, você acabou de sair ali da sua casa, do casamento, e você já quer casar com outra pessoa e a sua partilha de bens ainda não saiu. Se você quiser casar antes da sua partilha de bens sair... É possível. É possível. Só que você tem que casar sobre o regime da separação total de bens, para não impactar no patrimônio anterior que você tinha no outro casamento. Você será obrigado a casar na separação total. Perfeito, então. A seguir, continuaremos falando sobre planejamento matrimonial. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Palco Certo está de volta e eu te convido a nos seguir nas redes sociais, lembrando que também estamos nos principais canais digitais e também na rede litoral de televisão, através do canal 6 da NET Litoral. Doutora, qual a importância de escolher um bom regime de casamento e saber as suas consequências jurídicas? Eu costumo dizer que esse momento é o momento mais importante na vida de um casal, que vai dizer o sim ou no altar ou para uma união estável. E por que disso? Como eu falei na pergunta anterior, os regimes são muito diferentes. E cada um vai ter uma consequência diferente no momento da extinção do casamento. Seja ele pelo divórcio, seja ele pela morte, tá? Então, fazer uma consulta matrimonial para você saber as consequências do que vai acontecer com o seu patrimônio é muito importante. Porque aí todo mundo já fala, nossa, já está pensando no divórcio. Eu estou pensando ali na extinção de um casamento que vai acontecer. Se não for pelo divórcio, vai ser pela morte. E ela pode te trazer dor de cabeça ou não. E a escolha está nas suas mãos. É por isso que eu quero levar o planejamento matrimonial adiante, porque a gente tem essa autonomia para fazer isso. E escolher o melhor regime para o nosso casamento. Para prevenir, proteger e evitar qualquer tipo de conflito. Como, por exemplo, a separação total de bens. Muita gente pensa que como a separação total de bens é aquele regime que não comunica nenhum bem no momento do divórcio, não vai comunicar também na morte. Errado. O seu cônjuge será o seu herdeiro. Contudo, ele vai ser o seu herdeiro referente a bens particulares, que só tem bem particular, né? Na separação total de bens, em concorrência com os demais herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge. Então, as pessoas, elas precisam ficar cientes dessas consequências para saber ali o melhor regime e, se quiser no futuro, fazer um planejamento sucessório para adequar ali o melhor para o seu patrimônio e para o seu matrimônio também. E, doutora, em quais regimes o pacto antinoficial é obrigatório? É obrigatório. Só não é obrigatório para a comunhão parcial de bens. Mas, separação total, participação final nos aquestos, universal de bens, totalmente obrigatório o pacto antinupcial. Interessante. Eu desconhecia. É obrigatório. Você não pode casar sem fazer um pacto nesses regimes. O cartório não aceita. E a senhora já trouxe, mas eu queria pedir mais alguns exemplos de cláusulas para colocar no pacto antinupcial. E, se puder, trazer aqueles exemplos que a gente estava falando sobre personalidades que colocam. Eu acho bem interessante. Claro, com certeza. Bom, as primeiras cláusulas que a gente coloca, que a gente se importa, são as cláusulas patrimoniais, que se referem aos patrimônios. Escolher o regime totalmente adequado. Thay, você falou um pouco aqui de regime híbrido, né? Como funciona isso? Gente, o regime híbrido, ele não está disposto em lei, mas a gente consegue fazer esse regime em um planejamento matrimonial. Como, por exemplo, o casal, ele quer se casar ali na separação total de bens, do qual não se comunicam os bens, mas um bem o casal quer que comunique. Ah, não. Esse bem aqui, eu quero que ele se comunique. Vamos colocar? Vamos. O regime vai ser o da separação total. Contudo, aquele bem destacado em planejamento matrimonial vai dividir, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Mesma coisa com a universal de bens, que todos os bens são de todos. Se eu quiser tirar um bem da comunicação, posso também. Um modelo de pacto que eu fiz de regime híbrido esses dias foi de um casal que quis retirar um apartamento que estava financiado. Ele é um bem particular, contudo, ele está financiado, né? E a gente tirou esse apartamento e o regime é o parcial de bens. Interessante. E, doutora, quais são as diferenças, então, entre casamento e união estável? Falaste, né, que cada coisa é uma coisa? Cada coisa é uma coisa. Eles não se misturam, são institutos completamente diversos, né? Primeiro lugar, união estável não altera estado civil. Você, se você, mesmo se você fizer um contrato, registrar e tudo mais, você vai permanecer solteiro na união estável. No casamento, o seu estado civil muda para casado, tá? O casamento tem muitos atos de formalidade e solenidade exigidos por lei, assim como a habilitação, o casamento civil e tudo mais. Mas rodou nas redes sociais esses dias, né, um vídeo muito interessante de uma pessoa brincando, falando não, né? Até na novela aconteceu isso, né? E o juiz de paz falou, não posso mais fazer o seu casamento. E isso acontece, você não pode fazer brincadeiras num momento, porque é um ato extremamente solene. Então, gente, na união estável isso não acontece. A união estável, ela existe por si só. Ela é uma sociedade, de fato, ela não tem nenhum tipo de solenidade. Eu ia me perguntar sobre essa união estável. Quais os requisitos, então, que definem que a pessoa está em união estável? Olha, os requisitos, eu sei que a gente pode parecer aqui falar, né, como se fosse uma fórmula, mas a gente precisa comprovar esses requisitos, que é uma união contínua, duradoura, com intenção de constituir família e pública, né? A gente fala contínua, duradoura, pública, com a intenção de constituir família. Você precisa, por exemplo, se você não tem um contrato de união estável, né? Como que você comprova, enjuiza essa união estável? Você tem que comprovar cada um desses requisitos. Então, isso, como comprova? Fotos, testemunhas, inclusão no plano de saúde, inclusão no imposto de renda. Tem várias formas que você pode comprovar essa união, mas você pode tirar essa dor de cabeça com o planejamento matrimonial fazendo um contrato de união estável. E para fazer o contrato de união estável, quais são os documentos necessários? São os mesmos do planejamento matrimonial, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, atualizada, né? Eles pedem a lei atualizada, mas, de alguma forma, nem precisaria, né? Mas, são esses mesmos documentos, a única coisa diferente do pacto antinupcial é que o contrato, ali, ele já passa a ter validade. Porque você não vai ter o casamento civil, você não vai ter essa formalidade, né? A partir do momento que você assinou, você já deu uma data para aquela união estável. Porque a questão aqui é você dar uma data de início para a união estável, né? Porque eu comprei esse bem dia 22 de junho. Aí, a nossa união estável foi dia 20 de junho, mas aquela pessoa fala que foi depois. Como comprovar que foi no dia 22? Esse contrato importa muito nessa questão de início de união estável, para você saber de onde você vai partir para partilhar os bens, né? Então, só tem essa diferença que não tem o casamento civil, ali já tem a validade, e ele também precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Doutora, temos mais um minutinho aqui. O trâmite para realizar o contrato de união estável é o mesmo do pacto antinupcial? Então, ele tem algumas diferenças, mas eles são bem parecidos, tá? Como o contrato de união estável eu faço também de forma pública no tabelionato de notas, o trâmite de documentação, de consulta, são os mesmos. A única diferença é essa mesmo que eu falei. No casamento, ele não tem validade até o casamento civil, e na união estável, ele já passa ali, ter validade da data que você assina. Ambos os contratos devem ser registrados no cartório de registro de imóveis. Não esqueçam de fazer isso com o seu contrato. Essa é a grande dica que fica aqui. É verdade. Vamos ver se dá tempo de uma perguntinha que chegou aqui. Meu noivo contratou um advogado para fazer o documento da nossa união estável. A doutora acha necessário eu consultar um advogado da minha confiança antes de assinar? Olha, eu acredito que advogado é uma relação de extrema confiança, principalmente no que diz, no que tange a patrimônio. Então, no momento que a gente conversa, é aconselhável conversar com o advogado que você mais confia antes de assinar. Então, está certo. Doutora Thais, muito obrigada por ter vindo exclusivamente de São Paulo para poder participar do nosso Papo Certo. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição quando precisarem. Também agradeço a vocês de casa por terem nos assistido. E lembro que o nosso programa é reprisado, segunda a sexta, às sete e meia da manhã. E também podem nos encontrar lá nas redes sociais. E amanhã, então, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui. E o Papo é empreendedor. Vamos receber a Miriam Mainardi, que ela é presidente da Acial de Alvorada e também empresária. Esperamos todos vocês.